Fala, galera! Eu sou a Ana Cláudia e estamos começando mais um Recrecast. Hoje estou aqui porque o Renê é o nosso entrevistado. Seja bem-vindo, Renê! Obrigado, Ana! Vamos falar então de um tema muito legal. É isso aí, Ana! Hoje estou aqui para falar do tema brincar. Então vai ter um papo sobre a importância do brincar e como é o brincar na infância, na adolescência e também na vida adulta um pouquinho. Hoje o programa vai ser um pouquinho mais rápido porque vai ser só uma pincelada dos próximos programas que vão abordar mais a fundo um brincar exploratório, um brincar com crianças deficientes, um brincar para jogos aquáticos, jogos de quadra. que irá abordar todos esses temas nas próximas semanas, nos próximos episódios. Renê, então vamos lá para a pergunta que não quer calar. O que é o brincar? Bom, o brincar é o modo como a criança descobre o mundo, né? Assim, basicamente, quando a gente vai falar de infância, de primeira, segunda infância, terceira infância, a criança até a partir de um ano ali ela já consegue realmente brincar, usar a imaginação, não usar a imaginação, mas ela já está brincando para poder descobrir o mundo. E a partir dos dois anos que a criança realmente usa a imaginação para brincar. Então ela pega de coisas que ela vivencia em casa, ou vivencia na escola, ou o ambiente que ela convive, e passa a brincar, ela passa a transportar aquele universo, aquele mundo que ela vive para o universo da brincadeira. Ela começa a contar historinha para os seus bonecos, começa no escorregador a imaginar que ela está em cima de um castelo. Então o brincar é como a criança vive o mundo, como ela aprende e se descobre. Legal, e quais são essas habilidades que essas crianças desenvolvem? Porque tem... Maturações, né? Fases. Tem fases, né? Isso que eu ia falar, tem fases da criança, então tem um momento que ela está começando a imaginação, a memória, e depois ela passa, quando fica um pouco mais velha, já tem estratégias, começa a ter uma reflexão, começa a ter o domínio das emoções porque ela está trabalhando em grupo também. Isso, isso é conforme o crescimento cada característica dessa, né? Então a criança, principalmente nas fases iniciais, nos anos iniciais, ela desenvolve muito a questão motora com o brincar. Por isso que o brincar é fundamental para as crianças na primeira e segunda infância principalmente, que ela desenvolve as suas habilidades motoras. Por exemplo, o brincar hoje em dia a gente está muito ligado ao tecnológico, né? Para algumas crianças. Então as crianças ficam com o celular, com o notebook, enfim, com o tablet. Então isso é brincar também, só que é um brincar que não se sustenta por si no desenvolvimento da criança, ela precisa de outras coisas. Por exemplo, o brincar, como a gente falava, que era o brincar de rua. Quer correr, pular, saltar, brincar descontos, esconde, pega, pega. Isso tudo é muito importante para o desenvolvimento motor da criança. Por exemplo, uma criança que chega na adolescência e tem, que é muito boa com esportes, é porque ela teve vivências práticas de brincadeiras. Então ela pôde correr bastante quando era criança, caiu bastante também, ela pulou bastante. Enfim, ela conseguiu explorar o seu corpo e desenvolver aquele potencial. Até a questão espacial, né? Até a questão espacial, ela conseguiu desenvolver aquela inteligência sinestésica, né? Aquela inteligência motora, e ela conhece os seus limites, e tenta extrapolar eles, mas entende que tem os seus limites, e a partir disso ela vai se desenvolvendo na parte motora. Isso na segunda infância, que é muito importante. E também tem um lado social, né? E que algumas crianças se desenvolvem, outras não. Aí cada uma é o seu nível, né? Não tem um consenso geral. Me explica um pouco sobre essa... Qual a idade, mais ou menos, da primeira, segunda infância? Isso pra uma pessoa que não tá tão acostumada com essa linguagem, que é mais de professor, né? Que entende essa... A primeira infância vai ali até os dois anos, mais ou menos, dois anos e meio. Aí depende, vai de varia... Porque tem algumas características de cada infância, mas a gente não vai abordar isso a fundo agora, porque fica o próximo episódio. Mas basicamente vai até os dois, dois anos e meio, ali três, depende, depende dos teóricos. E a segunda infância vai dos três, quatro, até os sete anos de idade, seis anos e meio, mais ou menos. É a segunda infância. Aí ali até a pré-adolescência entra na terceira infância. Basicamente é isso. Alguns falam que é menos, falam que é mais, mas aí... Enfim, depende do grau de maturação da criança. Exatamente. E você falou também de coordenação motora, também tem a coordenação motora fina, né? Qual que é a diferença da motora pra motora fina? Coordenação motora começa basicamente quando a criança começa a sentar, ficar sentada. Então ela tá desenvolvendo já o seu corpo, quando ela começa a mexer os braços, mexer as mãos, querendo tentar chegar a um objeto. Ela já tá desenvolvendo a sua coordenação motora, quando ela começa a engatinhar. E se a motora, vamos colocar aqui, não é a palavra correta, mas bruta, né? Aquela geral, né? Coordenação motora geral. E a fina é aquela de manipular objetos com as mãos. Quando a criança começa a pegar objetos, a brincar de monta-monta, né? Construir algumas coisas, isso é uma coordenação motora fina. Por isso que é muito importante os pais, os tios, as avós, as famílias, terem em casa aqueles brinquedos de monta-monta, pra criança, além de usar a imaginação, recriar o seu mundo ali, que é muito importante, usar a imaginação como experiência, e também desenvolvem a coordenação motora fina. Aí tem manipulação com tinta, com giz de cera, lápis de cor, canetinha. Isso tudo ajuda e potencializa essa coordenação motora fina na criança. Eu tinha anotado aqui algumas coisas pra gente comentar aqui. A importância do brincar da criança, até você falando desse lado social, dela se desenvolver, ela também aprende a liderar. Ela também aprende a trabalhar em equipe, a ter confiança. Ela começa a planejar as coisas, ter aquela estratégia em grupo. Então é importante. Então esse ponto de a criança liderar, a criança ser resiliente. Porque a criança já é resiliente por si só, né? Dominar as emoções. Dominar as emoções. Na verdade o ser resiliente é a criança que... Todas as crianças são, que ela cai, levanta, brinca, se machuca, volta lá. Não liga pro que se machucou, pro que deu errado. Então a criança é um ser altamente resiliente. E se a gente vai perdendo essa resiliência ao longo da vida por conta das emoções. Não saber lidar com as emoções. E se aprender a lidar com as emoções vai muito dos adultos. Das pessoas mais velhas, dos adultos que servem com essas crianças. Se elas ajudam a isso. Claro que o convívio contra as crianças resolver conflitos. A criança tem que resolver sozinha. Mas o adulto tem que estar junto pra poder auxiliar a criança a entender os seus sentimentos. Então uma coisa muito boa pra criança entender os seus sentimentos. É o adulto também colocar pra fora os seus sentimentos pra criança. Quando o adulto tá triste, fala pra criança. Ah, eu tô triste. Eu tô triste por conta disso e disso. Ser franco com a criança. Às vezes ela não vai entender o que é tristeza no primeiro momento. Ou não vai entender o que é alegria. Ou porque tá chorando de alegria. Ou tá chorando de tristeza. Mas você colocando isso pra fora e conversando com a criança. E principalmente dizendo. Eu entendo que você está triste. A criança vai começar a entender. Ah, então tristeza é esse sentimento que eu tô sentindo agora. Ou eu sei que você tá muito feliz. Você quer brincar muito. Você tá alegre. Mas a gente tem que ir embora agora do parquinho. Então a criança começa a entender os sentimentos. E começa a pôr isso pra fora também. Isso é muito importante. E o de liderança. Como você falou. Que uma criança com liderança. A criança não sabe o limite de liderar. E mandar na outra, né? Ah, o adulto não sabe isso. Não tem esse. Muitos adultos não tem esse feeling, né? Então a gente tem que saber dizer pra criança. Quando ela pode exigir da outra. E quando não pode. Por exemplo. Ah, divide o brinquedo com ninguém. Não, a criança não tem que dividir o brinquedo com ninguém. A não ser que ela queira dividir o brinquedo. E a gente também pode explicar pra ela a importância de brincar junto. De brincar junto. Divide o brinquedo. Você pega o brinquedo dela. Ela pega o brinquedo seu. Então é importante isso. Do dividir o brinquedo. Aí a criança aprende sobre cooperação. Aí liderança é algo que ela vai aprendendo com o tempo. Não tem como ser ensinada a ser um líder, né? Ela vai vivenciando coisas que vai aprender a liderança. Mas a cooperação tem que ser ensinada. Dividir as coisas. E quando não quer também entender que a criança não quer dividir o brinquedo. Se ela tiver dois brinquedos. Ela tá brincando com os dois. Eu vou tirar um brinquedo da criança e dar pro outro porque a outra quer. Não, ela tem que conversar com as duas e entender. Ela não quer emprestar o brinquedo porque ela tá brincando com os dois brinquedos. A outra tem que ser ensinada a entender também quando o outro não quer. Então aí entra... E o limite, né? O limite. Entra o limite e entra o respeito com uma com a outra. Porque se um não quer, dois não brigam, né? Exatamente, legal. E por que que é importante os adultos brincarem? E os adultos nessa história todo mundo brincarem. Antes os adultos tem os adolescentes, né? Mas os adultos brincarem é importante. Muitos porque não desenvolveram algumas coisas na infância. E hoje muitos adultos brincam dentro das empresas, das grandes empresas. Pra tentar trazer esse lado mais humano, né? E essa imaginação também que a gente vai perdendo com o tempo, né? A gente vai perdendo essa criatividade. A gente vai perdendo a criatividade. A imaginação a gente sempre tem, né? O problema é a criatividade. Como usar a imaginação a nosso favor. Pra coisas boas. Muitas empresas usam os board games, né? Pra trabalhar algumas habilidades. Ou desenvolver algumas habilidades dentro da empresa. Ou identificar o possível líder. Ou identificar um possível mau gestor ou bom gestor. Ou pessoa que ouve bem, que não ouve tão bem. Então, o brincarem é muito importante pra desenvolver habilidades profissionais. Mas também, o brincarem é muito importante na questão do ócio. Do tempo livre, né? Então, você tá com o tempo livre? Meu, vai brincar. Se você tem uma criança perto de casa ou na sua família, brinca com essa criança porque isso vai te fazer bem. Você vai entender o... Não entender, mas você vai relembrar alguns momentos bons da sua vida, né? Que foi o brincar. Muitas adultos não puderam brincar na infância. Então, quando os adultos podem brincar quando são adultos, é muito bom porque eles se sentem mais livres. Liberam o estresse, que isso é muito importante. Alguns liberam o estresse correndo, mas outros podem liberar o estresse brincando. Brincando de pega-pega com os sobrinhos, com os filhos, com os netos. Enfim, não sei. Desconde, esconde. Então, pro adulto é importante a questão de socialização. Principalmente hoje em dia, com a sociedade que nós estamos vivendo no atual momento, pra desenvolver algumas habilidades de trabalho, né? Eu acho legal falar do adulto brincando. Eu que tenho a Beatriz. Às vezes ela fala, Mamãe, vamos desenhar? Eu falo, ótimo. E aí eu me peguei esses dias desenhando sempre as mesmas coisas. Sempre a mesma florzinha, a mesma casinha. O mesmo solzinho e o marzinho de fundo. Eu falei, gente, quando foi que eu deixei de ser criativa, de usar minha imaginação, porque eu só faço a mesma coisa. E aí eu me permiti, junto com ela, começar a fazer outros tipos de desenhos, uma coisa mais abstrata. E aí ela faz um circo com a mamãe. Olha aqui, o personagem tá. Eu, gente... Pra ela, ela tá vendo nitidamente o personagem. Pra mim, eu não tô vendo nada. Mas eu passei a... É, porque é a imaginação. É, exatamente. Passei a me permitir também fazer esses rabiscos e dizer que é algum personagem. E ela acha o máximo. Então, quando a gente tem a oportunidade de estar com a criança, a gente tem também essa oportunidade de liberar essa criatividade, essa imaginação. Parar daqueles limites de... Porque isso fica bonito. Não precisa ficar bonito. Desde que a gente esteja interagindo, brincando... Isso é uma coisa também que a gente não... Mesmo estando com a criança, a gente não se dá o prazer de brincar com ela, né? A gente, às vezes, tem quatro crianças dentro de casa, mas não brinca com as quatro crianças. Não interage com essas crianças, né? Só interage no momento que tem que falar que tem que comer, tem que tomar banho, tem que tracar de roupa, tem que escovar o dente. Ai, é muito bom poder interagir, poder acompanhar esse desenvolvimento. Esses dias a Beatriz conseguiu fazer um círculo. Gente, ela já faz um círculo. Meu Deus, meu Deus. Não, a Beatriz tem quantos anos? Tem que falar tudo quanto ela tem, né? Ela tem três anos agora, né? Mas aí você fala, meu Deus, ela já consegue fazer um círculo. Ela já sabe a diferença com a criança. Gente, como assim? Ela já identifica as letras do nome dela. Então, você fala, meu Deus, já consegue fazer tudo isso. Eu nem sabia. Então, a gente interage. A gente consegue até acompanhar o desenvolvimento, o crescimento da criança. A gente brincar com ela. A gente consegue perceber o quanto ela está evoluindo, o quanto ela está percebendo as coisas ao redor dela. E isso me deixa muito feliz e tranquila. Isso é muito importante para a autoestima da criança, para o adulto estar presente no seu desenvolvimento, né? O adulto poder parabenizar a criança que ela está aprendendo. Quando a criança faz um círculo, mas que seja um círculo oval, fala assim, nossa, parabéns, que bonito, você está melhorando, você está ficando muito bom nisso, muito boa nisso. Isso é muito bom para a autoestima da criança. Ela ser reconhecida pelos esforços dela e pelas conquistas dela. Porque a conquista é muito individual, né? Às vezes, para você, foi uma conquista muito difícil. Para mim, não foi tão difícil. Mas não tira o mérito da sua conquista. E para a criança, a mesma coisa. Quando a gente reconhece que ela está fazendo algo legal, algo novo, algo diferente, para a autoestima, ela vai ser uma criança com a autoestima muito mais elevada, uma adolescente com a autoestima muito mais elevada. Principalmente os adolescentes, né? Precisam muito de chegar nessa fase de transição, quem sou eu, o que eu faço. A autoestima é fundamental. Então, a autoestima começa a se nutrir na infância. Desde a segunda infância até a vida adulta. E eu achei legal, porque esses dias eu estava lendo essas coisas que mãe sempre lê, né? Que frases que a gente precisa falar sempre para os filhos. E eu estava reparando que as frases que eu sempre falo para a Beatriz estão semelhantes à do site que eu estava lendo, né? Mas eu nunca tinha falado para ela que eu tenho orgulho de você. E eu falei, gente, como que eu vou usar essa frase para ela? Mas esses dias eu usei, porque eu realmente estava orgulhosa do que ela estava fazendo. Ela poder reconhecer as letras do nome dela, e ela, mamãe, essa é a letra do meu nome, olha, eu estou desenhando o meu nome, olha aqui, mamãe. Eu falei, Beatriz, eu estou tão orgulhosa. E ela deu um sorriso tão grande, ficou tão feliz por eu ter falado isso. Mamãe, o que é orgulhoso? Eu falei, porque eu estou muito feliz que você está se desenvolvendo, eu estou vendo você crescer. e ela fica muito feliz. Então, quando eu uso o Beatriz, eu estou muito orgulhosa de você, ela abre aquele sorrisão, porque ela sabe que ela está... É uma coisa muito positiva, muito boa, né? E é isso, Renê. Eu acho que foi super válido essa conversa, bate-papo hoje. Sei que depois você vai desenvolver um pouco mais com outras pessoas, mas a gente achou importante hoje falar sobre esse brincar, já começar a introduzir para a próxima semana que vai vir, né? Então, eu agradeço. Você tem alguma coisa para concluir? Bom, eu acho que o brincar é muito importante. E é fundamental que nós, educadores, ou recriadores, animadores, enfim, seja qual a área que você trabalha, que lide com crianças e com jovens, ou até mesmo adultos, perceba a importância do brincar enquanto ele é fundamental. E abordar isso, tentar explorar de várias maneiras. O brincar não é só dar um pega-pega. Às vezes, o brincar é de N formas. Então, cabe a você, como profissional, educador, trazer isso para a sua prática no dia a dia. Eu vou citar aqui uma frase do Cristiano dos Santos, que é uma frase que eu descobri esses dias e achei muito bacana, que é Cada criança é uma estrela e cabe a nós, educadores, fazê-las brilhar. Então, acho que isso vai muito de encontro com o que a gente disse. Como que a gente faz uma criança brilhar? Brincando, né? Ajudando ela a se descobrir. Ajudando ela a entender as suas limitações, as suas potencialidades e ajudar quando isso não acontece, entender o porquê e quando ocorre isso. Eu acho bonito isso, a gente ter esse olhar atento, né? Não é simplesmente vamos fazer uma bagunça, estão brincando, estão se divertindo. Eu vejo que muitos professores falam assim, hoje vai ser uma atividade para pintar o desenho, mas, mas, por que ela vai pintar o desenho? O que ela vai desenvolver e ter esse olhar para cada criança? Às vezes até sabe o que ela vai desenvolver, mas vamos sair um pouco dessa caixinha de pintar desenho, dar uma folha sulfite, pô, meu, se tiver um gramado na escola, vai para o gramado, se tiver um gramado no clube que você trabalha, sei lá, no espaço que você trabalha, vai para o gramado, senta no chão com aquele papel pardo no chão, volta todo mundo pintar esse papel pardo, sujar de tinta, sabe? Promove o pintar que vai trabalhar as mesmas habilidades, mas de formas diferentes, isso é importante, fazer a mesma habilidade ser trabalhada, mas de outra forma, porque você tem que sempre estar inovando, né? E sempre dar um papel com o desenho, vamos pintar o papel com o desenho, sabe? Pega, tem agora o Brincar e a Natureza, tem um livro também que eu posso até deixar na descrição do episódio que fala muito de usar a natureza, elementos da natureza para poder fazer brinquedos e desenvolver algumas coisas das crianças. o Brincar com sustentabilidade não é só pegar uma garrafa pet e fazer um, sei lá, um bilbo o quê com a garrafa pet. Brincar com a natureza e sustentabilidade é realmente para a natureza pegar uma folha, o que essa folha pode virar? Ela pode virar para fazer parte de uma pintura, de uma obra de arte ou pode fazer parte de um carrinho, sei lá, de uma pena, de um cachecol, não sei, enfim. Que legal! E é isso, a gente agradece então o Renê por esse momento. Foi bom, né? Foi muito bom. Semana que vem tem mais, o Renê volta como host. É. E é isso. E é isso, e lembrar que esse episódio é apoiado pela Abre, que é a Associação Brasileira de Recreadores, está junto com a gente aí em todos os episódios, apoiando também nossas, apoiando sempre as nossas ideias, os nossos cursos, os nossos projetos, tá? E tem um link também para você descobrir um pouquinho mais sobre a Abre. E quem está ouvindo, quem ouve a gente pelo Castbox ou se não ouve pelo Castbox, baixe o aplicativo Castbox aí para iPhone, para Android, tem para os dois, é gratuito. Segue a gente, que por lá a gente faz várias lives sobre o Brincar, sobre a sua importância e na Semana Mundial do Brincar a gente vai ter vários assuntos aí muito relevantes e vale a pena você estar acompanhando a gente, seguindo de perto, tá bom, gente? Então, muito obrigado aqui pela audiência, pela sua audiência e espero você no próximo episódio. E é isso aí, pessoal. Abraços lúdicos e até a próxima. E aí Tchau.